Na tarde de sexta-feira, uma moradora aqui do Jardim das Acácias, que é próximo ao Parque Ecológico do município, foi roubada. Ela teve a sua caminhonete roubada, uma Hilux branca, quando saía de casa. Ela contou aos policiais que ao sair do portão da sua residência, ela foi abordada por três elementos. Esses três rapazes, aparentando ser menores, apontaram uma arma de fogo para ela e levaram o seu veículo. Ainda na noite de sexta-feira, os policiais militares de Lucas do Rio Verde conseguiram recuperar o veículo. Os menores estavam no município de Lucas do Rio Verde. Eles foram apreendidos com o veículo e também com um simulacro de arma de fogo que foi utilizado para levar a caminhonete. Nós mobilizamos as equipes policiais aqui de Sorriso, bem como em toda a região, onde policiais militares de Sorriso, Lucas e toda a região prepararam um cerco para esse veículo que foi roubado. Contamos também com o apoio do CIOPAER e Cavalaria de Mutum e demais unidades que estão integradas na operação Ordem Pública. Momento em que a equipe policial de Lucas do Rio Verde conseguiu o êxito em fazer a abordagem da caminhonete roubada aqui e fazer a apreensão de três menores de idade que haviam praticado o crime. Ao serem abordados, os menores relataram aos policiais militares que eles trocariam a caminhonete na Bolívia por entorpecente. Eu volto com você aí no estúdio. Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.